Olha que coisa interessante, outra falácia, bilionários não deveriam existir, outra falácia, o problema que existe no mundo é a distribuição de renda, é muita concentração de renda, esse é o problema, você já deve ter ouvido isso, outros podcasts que levam a galera para poder falar, não, o problema é esse, então vamos hipoteticamente, vamos hipoteticamente, vamos pegar o dinheiro do planeta Terra e vamos dividir ele em 100 mil reais para cada pessoa, todo o seu dinheiro foi dividido e você tem 100 mil, 100 mil, 100 mil, moradores de rua tem 100 mil, Elon Musk tem 100 mil, Warren Buffett tem 100 mil, todo mundo tem 100 mil, o que você acha que vai acontecer depois de um ano? Voltar ao estado que estava todo mundo igual antes. Para para pensar assim, no seu Manuel, na Ana, no Elon Musk, o que você acha que vai acontecer depois de exatamente um ano? O que vai acontecer é que a pessoa que tinha pouco dinheiro e não sabia lidar com dinheiro, vai pegar esses 100 mil e vai torrar esse dinheiro, vai comprar bens de consumo, vai comprar um iPhone 15 de 15 mil reais, vai meter um churrasco com picanha, vai comprar uma BMW usada, que ele não tem a menor ideia de quanto custa o seguro, nada disso, para meter uma festa lá na casa dele, e nisso já foi uma boa parte da grana, enquanto isso tem gente que vai pegar esse dinheiro e falar assim, bom, eu vou montar um negócio, eu vou pegar 30 mil reais, vou montar um negócio, porque eu preciso de fluxo de caixa, e eu não vou comprar carro nenhum, eu vou morar perto do trabalho para que eu possa ir de motinho, para que eu possa ir de uma bicicleta, eu vou criar a vida mais tranquila e possível ali, e essa pessoa vai começar a construir um negócio, essa pessoa tem a mentalidade de poder multiplicar o dinheiro, aí daqui a pouco o cara que está gastando muito vem comprar no comércio daquela pessoa que está humildemente... O 100 mil inicial dela ele está comprando na empresa do cara. Exatamente, e aí o que vai acontecer depois de um ano é que essa pessoa, ela não tem mais uma empresa, ela tem três empresas e o cara que tinha 100 mil reais vai pedir emprego na empresa daquela pessoa e vai trabalhar para ela, porque o problema não é atribuição de renda, o problema é educação financeira, as pessoas não têm educação financeira.